E aí, Crimson, de boa, mano? Mano, de boa. Tenho novidades pra contar pra você. Pode falar, pode falar. Primeiro, deixa eu só abrir cinco balde de diamante. Pô, falando isso, eu também tenho que abrir mais um baú, velho. Eu tô com alguns baús aqui. Ah, eu vou trocar minha família também antes de tudo, Crimson. Consegui comprar o negócio de trocar família, velho. Boa. Eu vou comprar agora com o Jim Bay um... Ah, e eu perdi a Suna, tá? Eu perdi não, eu troquei a Suna aqui, não queria ficar com ela. Boa. Duckshot... Waze, você tem isqueiro? Não, calma aí. Família, dá um shot de novo. Ah, joga lá pra baixo as coisas. Família, refluo. Mas é fruta, mano. Vai lagar. Ih, mano. Família Kozuki, mano. Caraca, velho. Isso é coisa ruim, mano. Tá, não tem problema não. Sim, sim. Ah, Crimson, eu farmei muito, 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 tipo, ao extremo, tá ligado? E eu consegui pegar a espada do Shanks, mano. A espada do Shanks? Boa. Sim, eu derrotei quase todos os bosses que eu tinha, tá ligado? Aqui no de cartaz. Boa, eu vou mandar aqui na Shook que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. E eu tenho outra novidade pra você, mano. Pode falar, meu amor. Tenho 11 fragmentos One e eu tenho a Turi. Ah, GG, mano, você consegue. Foi isso, tem um marco aqui pra gente matar. Calma aí, calma aí. Então, já já nós matamos ele. Deixou só fazer um negócio. O que a gente precisa fazer? Você precisa fazer a raid pra despertar a sua fruta, mano. Sim, eu tô só... Aqui. Tá abrindo esse bala aqui. Aí, GG. Nossa, eu peguei muita fruta boa. Então, eu vou... Peguei a Yuki. Aham. Você guarda ela aí, mano. Eu tô pensando em usar ela. Eu tenho duas, Yuki. GG, velho. Vamos ver aqui. Eu quero ver se eu consigo pegar a Yami. Eu tô pra guardar aqui, se tu perdi. Toma aqui. Quero, mano. Deixa eu abrir aí. Eu quero... Então, eu quero ver se eu consigo pegar a Yami, velho. Boa. A Yuki tá dropada. Obrigado, mano. Eu tô guardando aqui na Shook. Barabara. Peguei a Buda. Ai, velho. Eu não... Suqui, suqui. Dique, dique. Cara, eu não sei com qual fruta eu vou se eu não conseguir pegar a Yami, tá ligado? Ah, eu tô de... Eu tô... Nossa, falando isso, eu tô comendo a fruta, velho. Eu tenho que morrer. Ah, você vai ter... Bom, é. Você pode me matar, Chris. Relaxa. Eu tenho... Posso mesmo? 52 XP acumulado guardado. Ah, eu tenho 15 também que eu acabei de morrer. Pode? Pode. Me mata aí. Então vai. Ó, um... Nossa, dá dano? Mais ou menos, vai. Tá, eu tô batendo, eu tô batendo. Vai, vai. Tá quase. Vai, quando você falar. Eita. Aí, foi. Pronto, vou guardar aqui o bagulho. Calma. Aí, GG. Cara, sabe o que eu perdi? O quê? Meus baú de diamante. Sério? Sim, eu perdi meus baú de diamante. Então, eu tô sem nenhum baú de diamante, velho. Eu perdi os meus. Sério? Sério? Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caraca, mano. Achei que eu tinha perdido meus baú de diamante, mano. Foi. Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui? Opa, coisa. E aí, de boa, mano? É, né? Ué, eu tô tranquilo. É, né? Como assim? Você sempre... O cara chega misteriosamente, assim, falando... Eu já te falaram que você é um cara misterioso, mano. Já. Puta, você é muito misterioso, cara. Um dia... Isso... Isso é bom e ruim, mas o tempo. É, a gente não consegue saber o que que você tá pensando, então. Eu queria saber o que que ele te ofereceu. O Winner? É, pra você ser tão burro. Cara, ele só... Pediu minha ajuda. E você ajudou o marinheiro, considerando que você é um pirata. Bom... E usando esse chapéu de palha ainda. Agora, né? Que antes eu era um... Eu que uso chapéu de palha? Antes. Os dois tá usando. Antes eu era um chichibukai, tá ligado? Então eu tava com a suna e etc. Agora eu não sou mais um chichibukai. Mataram os aliados. Não, foi vocês. Mas eles que vieram. Eles que atacaram. Eu até falei. Não ataca, não ataca. Eles não vão fazer nada. Eu estava junto com eles e eu vi muito bem o Pabllo atacando eles primeiros. Cada um tem a sua versão. Na nossa, eu ainda falei. Não ataca. Sim. E eu só revidei o que fizeram com os meus aliados. Então, assim... Não, eu entendo, pô. Pelo bem do seu time. Pelo seu dano. É. Não, eu não sou o capitão. O que é isso? Ah, é pelo seu time, tá ligado? Eu sou um líder, não é um capitão. E foi o que eu falei. Ainda falei. Não ataca, não ataca. Até porque, pô... Pirata e marinha é meio doido mesmo, tá ligado? É. Só que aí... A gente sempre quer pra gente se ajudar, mano. O que a marinha fez foi o que vocês não fizeram, mano. O quê? A marinha chegou na gente e falou. Bom, ao invés de a gente ficar se atacando... Não, assim, eu imaginei que por você ser um pirata e você... Piratas... O significado de piratas é querer liberdade. Eu imaginei que por você querer liberdade, você não ia ser... É, com uma pessoa... Com uma pessoa que... Aí, por isso, você foi lá me atacar? Que dia eu não te ataquei, porra? Não, no primeiro dia, eu tô falando. Mas no primeiro dia, não fui eu que te ataquei. Atacaram meus aliados primeiro, eu só revidei. Matou a gente, matou a gente. Tá, tá, mas... Não, matei porque, porra, me atacaram. Ah, mas chega... Chega logo ao assunto aí que você quer chegar. Não, eu só queria saber, realmente, só queria entender o... Se eu tô fechado com a marinha? É. Não, não, tô não, tô... Tá, eu pelo Krinz e o Krinz por mim. Ah, é real que a gente não tá fechado com ninguém, mano. É, a gente não tá fechado com... A gente tá fechado com nós mesmas. A gente sabe com quem a gente tá ali, né, Perman? Muito bem. Uhum. A gente sabe a peça que o... Que o marinheiro é e também sabe a peça que você é, então... Tá, eu pelo Krinz e o Krinz por mim. O que? Eu sou revolucionário? Me fala uma coisa que o revolucionário ruim quer. Matou a gente pelas costas. Matou a gente pelas costas. Cara, literal, eu tava na frente. Na sua frente, eu ataquei na sua frente. E outro, eu atacaram meus aliados primeiro e você quer que eu faça o quê? Que eu fique olhando? Não, tá... É, cada um tem seu ponto de vista, mas... É isso, eu não tô fechado com a... A partir do momento que eu atacar meus aliados, eu não vou ficar olhando. Não, você tá certo. Por esse lado, você tá certo. E aí, agora o que um revolucionário quer? Tipo, qual que é o objetivo de um revolucionário? Bom, não sei. Revolucionário. Tá, já conseguiu o que eu queria. O meu objetivo é derrubar a marinha. Pra mim, se você quer One Piece, o que você quer, não importa. Desde que você não fira e não escrave de ninguém, tudo bem. Não, não vou fazer nada disso, não, mano. Eu só quero me divertir com meus amigos, velho. Sim. Tirando a liberdade de outros? Não, jamais. Tira a liberdade de quem? Se aliando com a marinha, a partir do momento, a gente tirou a liberdade de ter aquela ilha. Ah, para, mano. A gente não fechou uma parceria. É. Foi só um tratado de paz. A gente fez um tratado. É, mas aquela ilha é da marinha agora. Não, a ilha não é de ninguém, mano. Não é de ninguém. É da marinha. E se for deles, a gente vai lá e toma pra gente. Se for lá, nós tomamos de novo. Não tem problema, não. Espero que façam isso. Confia, pô. Bom, já já tá de noite, você sabe o que acontece, né? Já tá de noite. Então, você sabe o que acontece. Mas a gente não vai ser covarde ao ponto de matar você, entendeu? Não, eu não vou atacar vocês, porque a partir do momento que vocês não feriram nenhuma ética, eu não posso atacar vocês. É, então... Já a marinha, fere todas as éticas possíveis. Beleza, então. Bom, eu tenho que conversar com o Krinzo. Cadê o Krinzo? Eu tô fazendo raid. Ah, você tá fazendo raid? Uhum. Beleza, e aí? O que você quer fazer, mano? Não, eu vou embora agora, né? Eu já consigo a informação que eu queria. Você vai embora? Vou, é. Não tem por que eu ficar aqui. Posso tirar um tapinho só pra ver se o escape é boa? Eu acho que não, mano. Você sabe que eu não vou. Droga, mano. Mas se você quiser voar, você fala, mano. Não, 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 não. Não quero voar, não. Tô até sem fruta, mano. Tá sem fruta, mano? Sim. Tá bom, então. Até depois, aí. Até, até. Ô, Cris, cadê você, Crisão? Eu tô aqui embaixo, mano. Eu tô aqui embaixo. Então, sabe o que eu consegui? Ayame. Muitos comentaram que o Inê não conseguiu juntar duas frutas. Com a Ayame e outra fruta. Mas eu sei o porquê ele não conseguiu juntar duas frutas. Porque se tiver funcionando, você tem que puxar a Ayame primeiro. Ele não fez isso. Ele comeu primeiro outra fruta e depois comeu a Ayame. Obrigado? Eu vou comer primeiro a Ayame. Peguei uma Tori também. Pô, já temos uma Tori. Eu tô terminando de fazer a Raid, mano. Beleza, ó. Comi a Ayame. Ó, tô aqui de Ayame. Bem feliz, bem pipozinho. Agora vamos ver se dá certo. Calma. E comi... Hum, não tá dando certo mesmo, Crisão. Sério? Sério, não tá dando certo, mano. Mano, os caras tão te dando muito PVP, Crisão. E oi, obrigado ali pela Carche Table, véi. Mano, eu tô sem XP nenhum agora. Eu, nossa, gastei 100W. Gastei todos os mil, véi. Não, não. Acho que eu tenho normal. Mas o Cris, tem Mile and Raid. Hã? E tem os outros Fragmento Zone. Os outros Fragmento Zone? É. Pô, gente. O que que acha de fazer? Mano, eu minei aqui, véi. É o top lane, mano. Não, eu minei. Ele não vai atacar a gente, não. Como assim? Não vai atacar a gente, não. Não vai atacar a gente, não. Tá bom, tá. Tem problema, não. Tem problema, não. E o trato? Cadê o nosso trato? Ah, deixa. Tem problema, não. Tem problema, não. Você tem a Yuke pra me passar? Tem a Yuke sim. Tem? Então, beleza. Vamos ter que subir, mano. É, vamos... Não, vai ter que atacar esses loucos. Os caras acabaram com a gente. Ah, tem problema, não. Tem problema, não. Bom, agora é hora de nós ir pro Pepe, então. Mano, Loshi, tô sem nada. Tô sem nada. Meu Deus, tô sem nada. Os caras lá tá me atacando, mano. Nossa senhora. Nossa, mano. Loshi, que idiota, mano. Mano, eu peguei redes piratas, mano. Tá de rede pirata? Tô de redes piratas, mano. 200 de maestria. Ué, tô de um co. Tô de um co. GG, então. Tô com 165. Tô subindo, hein. Demorou, sobe, sobe, sobe. É muito mais fácil, velho. Ah, agora ele tá de nick e GG, mano. Tô muito, mano. Só que eu tenho que fazer o seguinte. Eu só não posso perder. Uh, alguém comeu a fruta da imortalidade, hein. A fruta do Brook. Acho que é o Kratos. Beleza. Cadê você, mano? É você que tá ali em cima, hein? Não. O Lost falou que a nick é roubada da hit kill. Eu falo, é, né? Mas o pior é que eu tô vendo alguém aqui, onde é lá na nossa base. Cadê? Eu tô vendo, eu tô procurando o Lost, mano. Eu acho que ele tá lá na nossa base. Tá não, tá não. Tem certeza? Uhum. Eu acho que era o Kratos que tava voando. O Kratos passou voando. Foi o Kratos? Aham, o Kratos passou voando. Ah, tô indo. Cadê? Mano, tem que achar o Lost, mano. Cara, mas... Como assim, mano? Vamos tirar a nick dele, né? Ele saiu, ele saiu. O Lost saiu? Que bunda mole, mano. Muito bunda mole. Deve ter lagado, mano. É possível que ele saia assim. Que bunda mole, velho. Tô na nossa base, cara. Cara, eu não tô na nossa base, não. Tô aqui embaixo, tá ligado? Nossa, o Lost bundão, mano. Uhum, tô no chão, tô no chão. Nossa, eu só queria... Só queria achar alguém pra regressar agora pra testar esse poder. Da nick? Sim. Bom, é. Dá pra ver, mano. Eu acho que você consegue derrotar os outros. O nick é muito apelado, né, velho? É muito, é muito. É força, isso. Da nick, vai ver a força. No chat, você fica com quanto de força? O que mostra? Oito. Oito? Uh, GG, mano. GG. Muito alto, velho. Então, cara, eu acho que agora pra bater de frente com uma nick seria só a dragon ou a goma, tá ligado? Porque só um do time pode usar a nick. Então, agora a gente tem que estudar a estratégia. Deixa eu ver. O menor, vamos usar um ataque seu aí. Um ataque meu? Mano, é que o meu ataque que eu uso é esse, tá ligado? É o combo com batida da espada. Ele vai atirando de pouquinho em pouquinho. Aí, ó. Tá indo. Pera. O que? Deixa eu vou nos der acabar. Deixa eu acabar. Acabou. Curei. Ah, vê se você consegue me curar também. Mano, é muito rápido. Deixa eu ver. Não, não. Mano, é regeneração 4 por quantos segundos? Deixa eu ver. Regeneração 4 por 4 segundos. Caraca, que GG, mano. É roubado, é roubado. Pra caramba, velho. Ah, os caras já eram, filho. Ah, eles peidaram mesmo? É, filho. Ah, que bom. Não, não. Vamos tentar achar alguém. Vamos tentar nem que seja... Mano, vamos achar alguém, mano. Tem nem que seja pra tirar um PVP. O cão morreu. O cão morreu. Mano, o Kratos, eu tenho certeza que é ele que tá com a fruta da imortalidade. Eu vi ele voando. A verde, tá ligado? Tá ligado. Mas, mano. Esses marinheiros... Por que eles atacaram isso? Nada, mano. A gente não tava na paz. Mas, o que você acha? É marinheiro, cara. Tá suave, mano. Por isso que eu falei que não tem trato. É eu por você e pelo Pablo. E vocês por mim, tá ligado? Cara, se eu soubesse que eles iam atacar a gente, eu teria atacado também. Eu pensei que ele realmente tava de boa. Não, eles é sujo. Eles é sujo, tá ligado? Eles é sujo. Mas, não tem problema. O bom é que agora a gente tem uma Nika. Mano, e é isso, tá ligado? Cada um... É, tem que chamar o Pablo também. Ele tá ele. Pra ele tomar cuidado. E depois... Depois, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ver se eu vou... Como eu não consegui fazer o combo, é bom tá Dragon e Gomo. Pra ficar de Gear 4 e de forma dragão, tá ligado? Mano... Eu fico de Gomo. Quem vai de Dragon? Oi? Você vai ficar de Gomo? Eu fico de Gomo e o Pablo de Dragon. Eu acho que é legal. Fica arrumar a Dragon, então. A Dragon eu já tenho. É fácil arrumar... Não, mentira. Não é fácil arrumar a Dragon, não. Ela vem em baú de esmeralda. Mas a Gomo, nós já tem duas, tá ligado? A Gomo eu já tenho, então dá pra te comer. A Dragon, eu consegui pegar uma. Então, eu acho que eu consegui pegar duas vezes. O esquema vai ser juntar. Duas frutas de corpo a corpo. Sim, sim. E aí vai ser... Nossa, vai ser Nika Tori, o dragão... Só que... Só que nós vai ser full corpo a corpo, mano. Eu não acho, filho. A coisa que eu mais sei é corpo a corpo. Vamos ser full, mano. Nossa, o William tá levando geral, né, mano? Tá fazendo Spaw Kill ele, mano. É... Mas uma coisa, eu queria testar o ataque da minha Nika, mas... Acho que não vai te matar. Eu acho que vai matar a gente que se pá, mano. Sem ser porrada. Falando, tipo, poder. Poder? Não sei, a gente testa. Eu tô subindo tudo. Cadê você? Eu também. Calma aí. Eu tô... Tô subindo tudo aqui de bloquinho em bloquinho, mano. Nossa, olha isso, véi. Aí. Cadê, Cris? Tô aqui, gente. Pode crer. Pulando aí. Tá aí, vem cá, mano. Eu tô aqui, crazy. Tô pegando. Calma. Vai, eu usei. Vou usar, hein. Tenho certeza. Pode ir, pode ir. Qualquer coisa eu pego a tomar o trigo. 3, 2, 1 e... Tirou 50 de vida. Vê se você consegue me curar agora. Deixa eu ver se eu consigo te curar. Será que você já shift botão direito cura? Não. Não. Mano, o Reginaldo era muito rápido. Eu tava... Eu perdi o dano também. Deixa eu ver agora esse aqui. Tá curado você? Deixa eu ver. Tô com 160... 170. Ó os caras aqui. Calma. Nossa, tu vai morrer. Não, não. Ó os caras aqui. Calma. Já vou... Já vou me arravar. Eles estão aqui, mano. Eles estão todos sujinhos. Já vou levar um. Deixa eles pararem por cima. Vê se você consegue levar um. Tá. Ó, o Enei vai focar em você. Olha só o top. Ele não vai. Vai levar o top. Olha ele. Eu não tô vendo ele. O top tá voando. Mano, vamos pro chão, vamos pro chão, vamos pro chão. Puxa, 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 puxa. Vamos pro chão. Olha lá, olha lá. Eu tenho que jogar um aqui. Tá. Consegui sair. Vamos pro chão, vamos pro chão. Vem, vem chão, vem chão. Pula o chão. Vem chão, vem chão, vem chão. Isso, vem chão, vem chão. Vamos descer, vamos descer. Na corrida ele não me pega, filho. Se for pra morrer... Calma, calma. É o top. Vou levar. Boa. Nevei. GG. Pega e corre, Kree. Tá, tá vindo o Iné, tá vindo o Iné. Mano, esquema vai ser... Ele não vai deixar nós fugir. Esquema vai ser nós lutar, então. Vai deixar sim, filho. Não vai. Vai ser... Vai ser ele pegando a corrida. Vai ser lutar ou lutar, mano. Vai, Kree. Beleza. Vou deixar pra você. Será que eu tô aguentando? Não, acho que não. Ele não quer eu, filho. Ele me ignorou completamente. Sério? Ele me ignorou completamente. Ele quer você, mano. Vem, fica perto de mim. Fica perto de mim. Fica perto de mim, que eu consigo te defender. Eu puxo com o meu combo da Yuki. Fica perto de mim. Tô aqui. Tô aqui no chão. Ele tá loucamente atrás de você, mano. O foco virou totalmente você. Vem pra perto de mim. Vem pra perto de mim. Regaça, Kree. Vem pra perto de mim. Vem, 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 vem. Vem, vem. Isso. Ó. Isso, isso. Usa, Kree. Mano, ele tem que descer, senão daqui eu não vou conseguir acertar ele. Ele vai ficar só voando, mano. Então, é. Mas ele vai querer me matar, mano. Pior que eu acho que ele me mata, mano. Ele tá de magma. Mano, mas... Não, se você bater, você mata, tá ligado? Sim, sim. Vem cá, vem cá. Mano, tem que puxar ele. Minha mira tá horrível, mano. Tem que puxar ele pro chão, tá ligado? Mano, não, bater na mão. É, na mão você tá falando que essa mira tá ruim? Tá, na mão até eu dei moído pra cá pra botar o top line. Eu matei a gente que eu de qualquer jeito, não sei. Será que você já se escondeu dele? Já, beti. Ele tá ficando shift. Eu vou provocar. Eu meti o mais pé pro cima. Eu provoquei, provoquei, provoquei pra ver se ele deixa você. Já meti o pé, filho. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Fiz a boa, fiz a boa. É assim que se provoca o maninho, velho. Calma. Mano, se ele vem pro chão, eu mato ele, tá ligado? Mas o problema vai ser ele vem pro chão, mano. O problema é que ele tá rolando, né, mano? É, ele só vai ficar lá de cima, mano. Ele tá aí contigo? Não, ele tá lá não, onde era a nossa mini base, tá ligado? Nossa, ele é bem no teu aí, filho. É, eu provoquei ele, tá ligado? Fez ele te esquecer. Agora eu vou esperar ele esquecer. Mano, só que calma que eu tô com medo de ser atacado pelas costas, mano. Ah, mano. É, porque eu vi. É o cã ali, mano. Então, o problema é que se o cã me atacar pelas costas. O problema é que eu vou fazer, eu vou ficar aqui esperando o maninho acabar. Porque eu não vou entregar o nunca de graça. Não, 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 não entrega, não, não entrega, não. É, não vou entregar. Então, eu queria tirar... Mano, se eu fosse pro x1 com o loja, eu tiraria a nica dele, tá ligado? Eu também, eu também. Realmente, o cã, você tá matando a rede kill. Olha lá, olha lá, olha lá, ele vindo aqui, olha lá, ele vindo aqui, o frangão. É muito bom pra mocar esses caras, mano. E outra, ele realmente mata a rede kill. Que... Não tava na mão. Tá vindo o cã, tá vindo? O raio. O cã, tá vindo? O cã, sei lá, mano. Ele tá me holdando. Boa, o cã... Mano, eu vou me juntar com o cã, filho, não tô nem aí, mano. Vai, filho. Só que ele tá voando, mano, eu teria que ter o guepo, velho. Eu tenho que pegar o estilo do super-humano pra ter o guepo. Nossa, é verdade. É, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mano, se eu achei aparecer, eu regaço ele, filho. Mano, eu provoco demais, mano. Tá certo. Cadê ele? O inê, mano, ele tá só lá de cima, velho. Mano, eu queria ter muito uma fruta aérea pra puxar ele, velho. Nossa. Quem tá voltando? Cadê o loit? Olha o top. Não, é o top. O que o loit tá fazendo? Nossa, o cã tá sem nada. Mano, se o loit aparecer... Ô, o cã conseguiu pegar o inê na room, se pá, hein. Na room. É só de teleportar com ele, aí você usa. Conseguiu... Não, ele tá fazendo eu subir. Tá. Nossa, o inê tentando fazer alguma coisa. Ah, só que o inê ataca e voa, tá ligado? Mano, eu acho que a gente vai fazer dele. Ele ataca e voa, não vai ter como. Ô, meu Deus. Ô, top line. Eu queria achar um loit, velho. Ô, top line. Quem gasta ele, quer dizer? Ô, top line. Ele não vem com alguma coisa, mano. Deixa eu matar o top. Se eu tivesse enderpeel, mano... Nossa, o inê vai matar o top, tá ligado? Vão aí. Tu viu só a rebarba, velho. Tu viu só a rebarba. Eu quero... Eu quero achar o loit, mano. Pendeza. Porque se eu tirar a nicadeira... Agora eu vou atrás do top. O top tá com o guepo. Beleza, top. Nossa, é muita porrada que eu tô vendo. Você tá conseguindo ver tudo? Tô vendo. Vamos ver esse ataque por esse. Nossa, eu atrevei. Pronto, consegui arrumar meus ataques. Pô, vai com isso. Vai de treinamento. Não, tem que provocar pra ver se os caras... Para de te provocar. Não, te procurar, tá ligado? Beleza. Vai dar, inê? Top tá comigo. Crazy. Calma, o inê tá com o cã. Mano, ele não para de voar, mano. Ih, não para de voar. Top line. O quê? Oxi. Ele te matou. Oxi. Como? Oxi. Mano, eu tomei hit kill e ele morreu pra minha magia. Mano, ele morreu pro meu ataque e eu tomei hit kill. Nossa, o Kame pegou na roll. Quase. Como assim, mano? Eu tomei hit kill com 200 de vida. Eu tomei hit kill com 200 de vida. E ele me deu um ataque de espada. Ele me deu um ataque de espada. Ele tá usando aquele bagulho da string? Aham. E isso daí nunca que tira 200 de vida. Então, os caras devem dar dinheir cada item, então. Não é possível. É, não é possível. Não, não é possível. Eu tomei... Pô, porra, Cris. É, porra, nós vamos ajudar a tomar uma surra, mano. Ah, mano. Meu Deus, eu mandei o top line. E o inê morreu. Nossa, o inê morreu. E o inê morreu. Caraca, que de aleatório, ué. E o inê morreu.